É sua que tá no repertório mais gostoso do Brasil Sucesso! Valo batidão! Escuta aí ó! Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra Júlio Vaz E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me desequer Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Na verdade te enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Todo mundo falou Eu me dediquei Eu me dediquei Eu me dediquei Eu me dediquei É só eu e você contra o fim dos tempos É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Nunca teve dor de amor Nunca teve dor de amor E me dediquei Eu me dediquei Eu me deixei Eu me dediquei Eu te amo É a receita pra quem tá largado E tá chorando por alguém que não esquece Do ministério da cachaça de veste Só fica sofrendo quem não bebe Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta tem certeza que é terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Eu não te esquecer E tu abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta E na cabeceira tem o brinco da minha camiseta preta E na cabeceira tem o brinco da minha camiseta preta A vontade de ligar E na cabeceira tem o brinco da minha camiseta preta E na cabeceira tem o brinco da minha camiseta preta E na cabeceira tem o brinco da minha camiseta preta E na cabeceira tem o brinco da minha camiseta preta E na cabeceira tem o brinco da minha camiseta preta Dois de Azeem Um dos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho E ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Oh, manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grave de intimidade Sem o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai ou vai me perder Aí não teve o que fazer Oh, musical, yeah! Do jeito que eu vou Acendo news.net do net Mais um detalhe não escapou do seu olho E ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Oh, manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grave de intimidade Sem o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai ou vai me perder Oh, manda um oi aí pra eu ver Oh, manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grave de intimidade Sem o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Oh, musical, yeah! Acervonews.net Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Compre, compre dos seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz mais Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galereira Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galereira Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Menos um maluco Tchau Tchau Aqui é novo Acerro News O cheiro que a gente gosta O repertório mais gostoso do Brasil Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Daí a foto dela Som bem na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes da vontade da te mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes da vontade da te mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Bora meu pretinho Chego aqui pra vitória mais gostosa do Brasil Se eu mando o que eu penso a gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, fita, nó E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo o cara Mas que às vezes dá vontade da te mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo o cara Mas que às vezes dá vontade da te mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Tá difícil não te ver aí Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Na cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Eu saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer Sem beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Acervo News Acervo News Bora, bora Bota 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 Eu saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer Sem beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô beijando sem querer Sem beijado Eu tô beijando sem querer Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço De novo apareceu a sua foto no contato Já já chega a mensagem com ninho e coração Parece que o orgulho dela perdeu proteção Sabe por que sua ida Sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria Me esqueci Mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e recai no outro dia Eu sou o seu erro, vida Eu sou o seu erro, vida Repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Bora mulher Acervonews.net Sabe por que sua ida Sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria Me esqueci Mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e recai no outro dia Eu sei que tu queria Me esqueci Mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e recai no outro dia Joga, 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 joga Eu sei que tu queria Me esqueci Mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e recai no outro dia Eu sei que tu queria Me esqueci Mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e recai no outro dia É cá em cima O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Escuta aí Irmão, preste atenção Escuta com calma o que eu vou te falar Relata contigo Mas tu corre risco de se machucar Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que só tá na cama faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se eu não enviar Se eu não enviar eu tô voltando Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que só tá na cama faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Agora chega ok Mais uma que tá no repertório Mais gostoso Brasil Tchau, 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 Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado E sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medir Sou fã número E com você sou fã da vida Ô, musicão, vem! É o jeito que a gente gosta Tomar do seu sorriso Só pra mim Eu te dou o universo E meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado Sou fã de sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medir Sou fã número um E com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado Em sua boca Eu sou fã sem medir E com você sou fã da vida E com você sou fã da vida Sou fã da vida Mais uma que tá no repertório Mais gostoso do Brasil Escuta essa bomba aí Vou duas da manhã E eu com alguém Em outro quarto Você nem ligou Nem notou Na dia de errado Eu testou Na sua cara Saí perfumado Arrumado E você nada Me perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem tá mais errado Quem traiu Quem deixou abandonado Quem não coitou Precisou de cuidado Ou quem foi frio Ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado Quem traiu Quem deixou abandonado Quem não coitou Precisou de cuidado Desce só O dos dois é mais culpado Eu testou Na sua cara Saí perfumado Arrumado E você nada Me perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem tá mais errado Quem traiu Quem deixou abandonado Quem não coitou Ou precisou de cuidado Ou quem foi frio Ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado Quem traiu Quem deixou abandonado Quem não coitou Preciso de cuidado Nesse som Qual dos dois é mais culpado Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo Tem cheiro de um paliativo Tem cheiro de saudade Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu E o que você tem mais um paliativo Daniel Diário Daniel Diário Tiago Aquino Que honra meu irmão É beta Participar desse mais um trabalho Obrigado meu irmão Canta aí Vai Já me erro bem, bem a caixa dessa Tupo Box No lounge do meu grau, não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Nem mais o nome dele na sua boca do que batom Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu Ortovão Nem mais o nome dele na sua boca do que batom Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu Ortovão Nem mais o nome dele na sua boca do que batom Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Nem mais é ele do que eu nesse seu orto bom Nem mais o nome dele na sua boca do que batom Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Nem mais é ele do que eu nesse seu orto bom Nesse seu orto bom Nesse seu orto bom Tá demais Daniel já Tchau Tiago é meu Joga Ô música Essa daqui é do jeito que a gente gosta Me vem um chiclete Uma dose de black E o cigarro é o alvor Pra ver se consigo teoria Quando eu falo como muda minha vida É como se eu nunca tivesse visto a minha vida Pro meu Eu sei que é Também eu sigo de amigo que hoje eu pincelava do pé Vou ter que beijar no rosto Vem ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta e fechando a conta porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Vou ter que beijar no rosto Até o seu Até o seu nome Até o seu nome Até o seu nome Eu não sei que é Também eu sigo de amigo que hoje eu pincelava do pé Vou ter que beijar no rosto Vou ter que beijar no rosto Vem ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta e fechando a conta porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Vou ter que beijar no rosto Tá cheirando minha roupa pra quê? Você não tira o olho do meu celular Sei que seu ex errou com você Mas eu não vou errar Desconfiar, eu nem fiz nada De zero a 100 eu tô contigo a mil por cento Tô fechada ou somadão por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Ele é muito fiel a raparina Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã eu vou lutar tua dor Na tua lume da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Desconfiar, eu nem fiz nada De zero a 100 eu tô contigo a mil por cento Tô fechada ou somadão por você Faz tempo Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Ele é muito fiel a raparina Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã eu vou lutar tua dor Na tua lume da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Se você quiser Se você quiser Pode colocar o rastreador Ele é muito fiel a raparina Como eu vou trair o meu amor Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã eu vou lutar tua dor Na tua lume da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Ô mulher Tá cheirando minha roupa pra quê? Sucesso! Para de chegar aqui Para de chegar aqui Para de chegar aqui Quantas vezes vai errar Até descobri que o certo era o meu Quantas noites vai virar Até pensei bem que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tímido é estar sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Acorda pra gente Eu pensei de ser o seu despertador E o que virar E o que virar Se virar Ninguém sabe A minha paz Tá na paz Que me cabe Eu pensei que o tímido é o meu amor E o que virar Grande amor na sua vida Te faz saudar Galera da F250 Cuidado Deu uma noite É o que virar E o que virar é o meu amor As horas me dizem, que eu tenho pra sempre, mas eu não sou Acorda pra gente, eu decidi ser o seu despertador E o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade mais doida E o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua... Joga, joga, joga! E o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Amor na sua vida Sua saudade Quantos vezes vai errar Até descobrir que o certo era o que Escuta aí ó Tá viciando outra boca como fez comigo Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre um beijo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai chamar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E os outros pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem treze relatos Por ela me pedo esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeira Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem treze relatos Por ela me pedo esperando a rasteira Que isso vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tá viciando outra boca como fez com a mim Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre um beijo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem treze relatos Aqui já tem treze relatos Por ela me pedo esperando a rasteira Que isso vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem treze relatos Por ela me pedo esperando a rasteira Que isso vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acorde Não, não, não Seu copo já tá cheio aqui pra te acorde Levei três meses pra te conquistar E só cinco minutos pra perder você Te arrependi Não paro de pensar Mas se tivesse pensado antes de fazer Eu fui inconsequente Travado e sangue quente Agora eu tô no quarto Todo solitário Pensando se eu Sempre tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga fosse resolvida Quando nós dois pelados Se eu tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desce meia volta e volta-se pro quarto Mas eu fui idiota Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Respirado E arrependi Não paro de pensar Mas se tivesse pensado Antes de fazer Eu fui inconsequente Travado e sangue quente Agora eu tô no quarto Todo solitário Pensando se eu Sempre tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga fosse resolvida Quando nós dois pelados Se eu tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desce meia volta e volta-se pro quarto Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Respirado Se eu tivesse respirado É entrar no nosso quarto Meu abraço, né? Meu abraço, né? É o que construímos juntos Ficou com o carro Ficou com o carro pra casa Saudade com tudo E foi fácil, né? Carro sozinha e como é que é E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos As roupas, as fotos, as coisas da gente As roupas, as coisas da gente Não estão no mesmo jeito Não estão no mesmo jeito Os livros da estante As fotos, as coisas bem E as roupas Já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente A gente não vai adiantar E tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro Ficou com o carro pra casa Saudade com tudo E foi fácil, né? Carro sozinha e como é que é E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro pra casa Saudade com tudo E foi fácil, né? Carro sozinha e como é que é E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Como é que foi De ver morar de outro endereço Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça que me tira o juízo Exagerado E aquele que depois do amor me pedindo um abraço Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mar O nosso amor já tá fazendo mágica Quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mar O nosso amor já tá fazendo mágica Fazendo mágica, mulher Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mar O nosso amor já tá fazendo mágica Tiago Aquino Falando de amor Tchau Fui Obrigado. Obrigado. Obrigado.